Música Deus Santo, entramos na tua presença e peço que perdoem nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. Não sei Senhor, aqueles erros conscientes, aqueles inconscientes, atitudes erradas, consciente ou inconscientemente, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e que venha nos lavar com teu sangue, nos purificar, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre cada um, renova as forças, renova as forças, a paz, a alegria, a mente, que as mentes estejam limpas e preparadas. Ó meu Pai, que todo o peso do dia, o estresse, o cansaço, não tenha poder sobre essa vida. A opressão, eu repreendo em nome de Jesus. Toda seta diabólica, opressão, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, atuação diabólica. Não sei, todo tipo de opressão e perturbação sobre a vida de cada um, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro toda obra maligna, armada, preparada, arquitetada, planejada contra nós. Eu destruo no nome de Jesus. Todas as obras do inferno contra a nossa vida. Que seja destruída agora. Em nome do Senhor, Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre a igreja, sobre o teu povo. Ó meu Deus. Peço que o Senhor nos abençoe. Assuma o controle da reunião e derrama da tua unção e poder. Nós precisamos da tua direção. Sem ela, nós fracassamos. Então, se estamos aqui, nós estamos exatamente dizendo isso. Deus, me direja. Eu preciso dar mais um passo. Eu quero continuar andando em vitória. Então, preciso entender a sua palavra. Eu quero ouvi-la e compreender. Me dá a direção, meu Deus. Ó Deus, então fala aos corações. Falem a cada coração que tenha, aconteça um entendimento revelado. Que tenha, todos tenham um entendimento revelado. Que a palavra não venha de forma confusa. Mas clara, meu Pai. E que dê à pessoa o entendimento que ela precisa para fazer as escolhas dela. E tomar o rumo certo. Abençoe-nos e eu agradeço pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, que não é pouco. O Senhor tem feito muito por nós. Eu sou grata ao Senhor, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente por favor. Nós vamos ler aqui, em 1 Samuel 17. E nós vamos ler do 32 até o 40. Claro que eu vou por partes, porque cada parte nos ensina bastante. Então, vamos lá. 1 Samuel 17, 32 até o 40. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com você. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde da mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livra a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar, teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Depois eu continuo. Bom, nós temos muito assunto aqui. Eu sempre falo de como a gente deve olhar para as circunstâncias adversas. Porque isso vai fazer, isso faz toda a diferença no resultado final da sua vida. No resultado final de tudo. Daquele problema e da vida em geral. Em cada tempo nós enfrentamos uma determinada situação. Quando o urso vem, você pode fugir dele. Ele pegou algo que é seu. Aquele problema vem. É como o urso aqui. Eu posso fugir ou eu posso defender o que é meu, a minha vida. Enfrentando. Se eu enfrento o urso, eu vou ter, e venço o que eu enfrentei, eu vou ter uma outra postura, pelo menos essa é a ideia, diante do leão. Eu vou ter uma outra postura, pelo menos essa é a ideia, diante do leão. Eu vou ter uma outra postura, pelo menos essa é a ideia, diante do leão. E quando eu encontrar com algo tão grande quanto Golias, eu vou enfrentar também. E quando eu estiver sendo perseguido pela maior autoridade do país, que foi Saúl. Eu enfrento também, podendo matar, não mato, que aí esse enfrentamento foi diferente. Você vê que cada um foi de uma maneira. E quando o meu próprio filho, que é Absalão, o filho dele, do Davi, conspira contra mim. Então, cada situação aqui, pediu uma postura e um enfrentamento diferente. Porque quando veio o urso, depois o leão, agora veio o Golias. Você vê que várias situações ele enfrentou. Quando ele teve que enfrentar o Saúl, ele podia matá-lo, mas não matou. Então, a maneira dele enfrentar o problema, foi resistindo em Deus e emocionalmente. Esperando por Deus. Porque ali já era um trabalhar de Deus diferente do que foi lá, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o Golias. Agora, ele entrou num problema, que ele precisava ter todo um jeito, um equilíbrio, porque era um problema grande, a perseguição era grande, ele não podia matar tendo condições de matar. Então, ele tinha que ter um equilíbrio, um autocontrole, em esperar por Deus, para a definição daquilo. Quando foi com o filho, imagina o seu filho conspirando contra você e planejando te matar. Então, ali também foi uma outra situação, que afetava totalmente o lado emocional dele. E que o controle, o autocontrole, aquela guerra, era uma guerra, estava acontecendo fora, mas a sua maior guerra não era aquela. Era aquela lá, que acontecia dentro dele. Então, nós vamos sendo experimentados e treinados, treinados, porque cada situação nos leva para um outro nível, se você passar. Se eu enfrento uma hoje, a ideia é que eu tenha uma força e uma motivação, uma coragem para enfrentar a outra. E quando eu me deparar com uma outra, tipo de situação que eu ainda não vivi, eu já passei por outras situações, que eu venci em Deus. Eu tenho condições de enfrentar essa aqui, de repente vem outra, que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu vou, eu já passei por outras antes. Então, já venho sendo preparado. Pessoas que querem ir além. Cada situação te prepara para um novo passo, para um outro nível, para te levar para um outro nível. E se você não passa por aquela, que às vezes você acha, mas por que eu estou passando por isso? Você está sendo preparado para coisas maiores, porque quando a gente está passando, quando ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, aquilo deu a ele uma coragem, uma força para enfrentar o Golias. Porque ele venceu, ele mesmo disse, o Deus que foi comigo com o urso e o leão, será com esse filisteu? Se Deus me ajudou naquela situação, vai me ajudar aqui. Se eu enfrentei aquelas, eu vou enfrentar essa aqui. Então, a gente vai sendo levado cada vez mais para um outro nível. Então, quando você muda a sua maneira de olhar para os problemas, Espera aí, eu aprendo com isso aqui e se eu venço essa situação e eu quero ir para um outro, para um nível diferente na minha vida, certamente eu vou enfrentar coisas bem maiores do que essa aqui. Então, eu vou passar por isso aqui, porque quando eu enfrentar coisa maior, eu sei que eu vou vencer. E essa é a verdade, e essa é a verdade, porque se eu quero coisas maiores, eu vou enfrentar problemas maiores também. Certamente que sim. Quanto mais eu subo, claro, mais honra eu recebo. Mas também mais cobrança, mais responsabilidade. As coisas que eu terei que enfrentar serão mais desafiadoras. Que é assim, o que ele enfrentou no campo, que foi o urso, o leão. Depois, como rei, em campo de batalha, ele enfrentou inimigos poderosíssimos. E a vida, os dramas e situações que ele enfrentou, na casa dele, no emocional, as traições, a traição do próprio filho. Tantas situações. Mas que cada uma que ele foi superando lá atrás, e vendo a glória de Deus, foi dando a ele força, e aumentando a sua fé. Porque a fé de uma pessoa não aumenta, ela não cresce, se ela não for exercitada. Senhor, aumenta a minha fé. É exercitando, enfrentando os problemas e vencendo. E aqui uma colocação que ele fez, porque o povo estava há 40 dias escondidos. O exército de Israel estava escondido com o rei há 40 dias, inclusive em buracos. E quando ele chegou, e se a gente puxar um pouquinho a história dele, ele tinha tudo para ser uma pessoa, aquele tipo de gente problemática, que se sente perseguida, rejeitada. Porque na consagração, quando Samuel chegou lá, o pai lembrou de todos os irmãos, não lembrou dele. Quando ele foi aqui levar para os irmãos queijo e pão e bolos, não sei o quê, que o pai mandou, o irmão dele mais velho tratou ele muito mal. E você vê que ele não era uma pessoa amargurada. Ele tinha motivos até, como muita gente argumenta. Ah, eu tenho motivos. Aqui está uma pessoa que teve motivos para se amargurar, e vários, muitos. Mas é aquela pessoa que já se mostra inteligente nas decisões. Não deixa entrar no coração. Então ele tinha motivo, mas não deixou entrar. E isso faz toda a diferença. Toda. O que você deixa entrar no seu coração, pode mudar radicalmente a sua vida, para bem e para mal também. Como diz a Bíblia, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. A Bíblia usa essa expressão, acima de tudo, e depende toda a sua vida. Não depende parte da sua vida. Depende toda a sua vida. Então algumas pessoas estão muito abençoadas, e outras muito derrotadas. Você pode ter certeza que tem a ver com o que elas permitiram que entrasse no coração delas. Se uma fé viva, ou se incredulidade. Se uma boa visão das coisas, ou uma péssima. E aí, abre aí, porque tem muito assunto sobre isso. E deixa para outra situação. Agora, ele disse, então, aqui, ó. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Por quê? Estava todo mundo abatido. Ele não era soldado do exército de Israel. Mas ele tinha um outro espírito. Todo mundo estava abatido por causa dele. Do Golias. E o conselho dele foi, vocês não precisam aqui, ninguém deve ficar, deve ficar abatido por causa desse gigante. Por causa desse problema. Agora, o povo não estava só abatido, o povo estava até escondido. Tremendo de medo, diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles tremiam de medo. Um joelho batia no outro. Isso tem aqui na Bíblia. Que eles tremiam de medo. Gente que tinha se preparado, digamos assim, para enfrentar o que for. Mas que adianta tanta preparação fora, se não houver uma preparação dentro? Que adianta? Se fosse por preparação, o irmão dele era para ter sido top. Não foi nada. Não tem nada demais sobre o rapaz. Aliás, tem. Que Deus disse, eu o rejeitei. Ele não serve para ser rei. Ele falou para Samuel. Porque ele tinha tudo aqui fora, mas não tinha nada lá dentro. Essa força interior, essa fé. Essa vontade de vencer. Essa visão boa sobre as coisas. O não se envolver com as coisas ruins. O Davi. Você não vê ele envolvido com coisas ruins aqui. O conselho dele foi esse. Ninguém deve ficar abatido por causa desse filisteu. Ninguém. Porque estava todo mundo abatido. Você vê que quando uma pessoa tem um outro espírito, uma outra visão. Estava todo mundo lá escondido, correndo da situação. Ele chegou. Ele não viu a situação com a gravidade que todo mundo viu. Porque o espírito dele era outro. A visão dele sobre Deus e sobre o enfrentar as coisas era diferente dos demais. E você vê que para algumas pessoas um problema é motivo de ir para um buraco, se esconder. E para outras de botar a cara e enfrentar. O mesmo problema, a mesma situação que fez um monte para o buraco, fez Davi crescer e aparecer. Honrou a Davi. O mesmo problema. Uma situação que há 40 dias estava humilhando um monte de gente, honrou no único dia. O Davi. Mudou a história dele. A mesma. O que alguns tremeiam de medo, Davi. Teve uma outra visão sobre aquilo. O que foi motivo para um monte se esconder, para o Davi, foi motivo de encarar, de enfrentar e vencer. De honra. Então, você vê que isso é espírito. Isso é a maneira da pessoa olhar para as coisas, de como ela se relaciona com Deus e com a situação. Porque como pode o Golias que fez pessoas se jogarem em buracos, tremerem de medo, se esconderem. Foram se escondendo de 40 dias escondidos. O exército de Israel estava. Estou falando do exército de Israel. Estamos falando de um exército que tinha poder para enfrentar o que for. Estava todo mundo escondido. Estou falando de um rei, aqui que era o Saul, que os mais altos batiam no seu ombro. Que tinha altura, que tinha isso, que tinha aquilo. Mas não tinha espírito, não tinha fé. Não tinha relacionamento com Deus. E isso fez com que ele se escondesse. O problema levou ele para o buraco. Eu estou falando literalmente, a Bíblia relata isso. Literalmente eles foram para buracos, eles se esconderam em buracos. Então tem gente que o problema afunda com ele. Porque é a visão dele. É a maneira dele se relacionar com as coisas. A forma que ele se relaciona com a vida, com os problemas, com a situação. É assim. Ele só vê a impossibilidade. Como o Saul via. É impossível vencer o Golias. Então eles tremiam. Cada vez que o Golias aparecia, Ele corria para o buraco. Diz a Bíblia. Já o Davi, Chegou e disse, Ninguém deve ficar abatido por causa desse filisteu. Ninguém. Eu vou enfrentá-lo. O que o Saul falou para ele? Você não tem condições de enfrentar. Porque esse é o Espírito, Esse Espírito é o que estava no Saul. Você vê que algumas pessoas, Elas são conduzidas por pessoas como o Saul. Os conselhos que elas ouvem, É de pessoas como o Saul. Pessoas como o Saul, Tem conduzido a vida de muita gente. Você não tem condições. Você não pode isso. Você não pode vencer isso. Isso não é para você. Você não tem capacidade para isso. Você não pode atingir isso. Foi o que o Saul falou. Mas por que o Saul falou isso para o Davi? Porque era o que estava dentro dele. Dentro dele havia esse Espírito. E as pessoas revelam o que está dentro delas. Como ele estava em um buraco. Como ele não acreditava que era possível vencer o Golias. Como ele não teve coragem de enfrentar o Golias. O que ele falou para o Davi foi isso. Você não tem condições. Você não pode. Você não pode vencer isso aí. Porque era o Espírito que estava no Saul. E muitas vezes, tem gente que senta, E o conselho que ele recebe é esse, E ele acata. Você não pode. Aí você deveria buscar, E ver os frutos que a pessoa que está te aconselhando, Tem produzido. Porque a árvore boa produz bons frutos. E normalmente, Esse tipo de gente foge da vida, Tem medo da vida, E foge das situações, Não tem coragem de enfrentar, Não se arriscam, Em nada. Naturalmente, Que elas vão dizer, Você não pode. Porque para elas, Elas não podem. Se o Saul, Que tinha um exército, A sua disposição, Não teve coragem, Quando ele olhou para o Davi, Que disse, O teu servo vai enfrentar o golejo. Ele disse, Você não pode. Você não tem condições. Quer dizer, Olha como ele olhou para o Davi. Quer dizer, Eu que estou nessa posição aqui, E etc, etc, Não enfrentei. Você que vai enfrentar. Mas acontece, Que o Saul nunca, Essa é a verdade, O Saul nunca entendeu, Sobre fé e sobre espírito. E algumas pessoas, Elas falam de coisas, Que elas não entendem mesmo. Você não pode vencer, Porque você não pode vencer, Porque você não pode vencer, Porque você é pequeno, Porque você não tem, Não sabe, Empunhar uma espada, Você não sabe, Fazer nada disso. Então você não pode. Se eu tenho experiência em guerra, Então você não pode. Porque as pessoas só olham dessa maneira, A casca. Elas não enxergam, Ou para elas não tem, Como elas não tem, Espírito, Não tem força lá dentro. Então elas, Olham para as pessoas, E enxergam, Apenas o que está fora. E já diz, Você não pode. Porque você não tem, Capacitação para isso, Você não tem isso, Você não tem aquilo. Você não tem o outro, Você não pode. Aí o Davi, Muito, Você vê que ele tinha uma força lá, E ele respondia as coisas, De uma maneira incrível. Ele disse, Não, Teu servo pode sim. Inclusive de uma forma, Que eu vejo inocente, Pura, Bonita, Sabe, De quem realmente, Acreditava naquilo. Como a Bíblia diz, Que a gente tem que realmente, É se tornar como uma criança, O nosso interior, Na pureza, Na inocência, Em relação ao poder de Deus, As coisas de Deus. E ele, Ele diz assim, Teu servo pode sim, Vou lhe contar, Quando uma ovelha vinha e pegava, Um urso vinha e pegava a ovelha, Eu ia atrás dele, E eu pegava a ovelha, E quando ele se virava para mim, Eu, 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 Eu pegava quando era o leão, Na juba dele, E dava golpes, Até matá-lo. Então, Se eu venci, O urso e venci o leão, Eu posso vencer, Esse incircunciso, Ele falou, Esse filisteu. Ele falou, Eu posso. Quer dizer, Espera aí, Como eu posso? Não, Você não tem condições? Não, Eu tenho sim, Eu já enfrentei situações, Eu não fugi do urso, Eu não fugi do leão, Quer dizer, O, 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 O Saul que estava armado até os dentes, Tinha armadura, Tinha um exército, Estava fugindo do, Do Golias. Ele disse, Eu não fugi do leão, Eu não fugi do urso, E eu posso enfrentar esse Golias. Então, Era o que estava dentro dele, Ele acreditava naquilo. Ninguém precisa ficar abatido, Com o coração abatido, Por causa do Golias. Ninguém precisa, Porque essa era a visão dele. Era a forma que ele olhava, Era a maneira dele olhar para a situação. Não como todo mundo, Que estava tão preparado, Até porque, Eu creio que esse é o maior problema. Estavam tão preparados, Fisicamente, E tão despreparados, Interiormente, Espiritualmente. Eles tinham armas e armaduras e tudo, Mas não tinha espírito. Que adianta eu ter tantas coisas, Que denotam, E força, E que dão a ideia, De que eu sou forte, E isso e aquilo. E lá dentro, Uma fraqueza, Emocionalmente, Espiritualmente, Não tem nada. Eu não acredito, Eu tenho uma espada da mão, Mas não acredito, Que eu posso usá-la e vencer. Eu estou armado, Até os dentes, Mas eu mesma, Lá dentro, Eu não acredito, Que eu posso enfrentar as coisas, E vencer. Que é o que tem muita gente, Ele tem, Ele está armado, Ele está cheio de diplomas, Ele tem apoio, Disso e daquilo, Daquilo outro, Mas lá dentro, Ele mesmo não acredita. Que ele tem condições, De enfrentar e vencer. Por quê? Porque algumas pessoas, Infelizmente, Elas só confiam naquilo, Que elas estão vendo, Naquilo que elas têm. Elas confiam. E elas não param, Para desenvolver uma coisa, Muito maior, Do que tudo isso, Que está aqui fora. Que é o relacionamento, Delas com Deus, A fé, Essa força, Daqui de dentro, Que você pode ter, Muita força aqui fora, Se você não estiver aqui dentro, Você já perdeu tudo. Força aqui fora, Está armado, Até os dentes aqui fora, Ter todas as credenciais, E lá dentro? Você tem a, Você crê que você pode, Enfrentar e vencer? Às vezes não. Tem muitos que não. Porque só estão, Apegados a coisas, Que na verdade, Se lá dentro, Você não estiver sendo movido, Para uma fé, Viva, E crendo, E olhando para as coisas, De uma outra maneira, Você tem, Armas e credenciais, E sei lá o que, Aqui fora, Ele não chega a lugar nenhum. Ele disse, Eu posso, Eu já enfrentei, O urso, Eu já enfrentei, O leão, Eu posso enfrentar, Esse, Esse filisteu. Aí o, O Saúl, Chegou nesse momento aqui, Saúl vestiu, No 38, Davi com sua própria túnica, Colocou-lhe uma armadura, E lhe pôs um capacete bronze na cabeça, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, E tentou andar, Pois não estava acostumado com aquilo, E disse a Saúl, Não consigo andar com isso, Pois não estou acostumado, Então ficou, Então tirou, Então tirou tudo aquilo, E em seguida pegou o seu cajado, Escolheu no riacho cinco pedras lisas, Colocou-as na bolsa, Isto é, No seu alfós de pastor, E com a sua tiradeira, Na mão aproximou-se do filisteu. Isso é um erro que muita gente tem cometido, A armadura do Saúl não estava servindo nem para ele, Servia fisicamente, Mas não mudou o espírito dele, O Saúl não era exemplo para dar conselho, A armadura do Saúl, Ele usou ela, Ele usava, Era dele, Foi feita sob medida para ele, Não estava dando a ele a força que precisava, Para enfrentar o goliço, Ele botou no Davi, O Davi vestiu aquilo, Tentou, Mas falou, Não, isso aqui não, Eu não estou acostumada a usar isso aqui, Eu não sei lidar com isso aqui, Ele pegou, Tentou prender a espada, Isso aqui não deu certo, Ele tirou tudo aquilo, E usou o que ele sabia usar, A quantidade de pessoas, Que fracassam na vida, Porque elas querem ser uma coisa, Que elas não são, Elas querem estar em um lugar, Que não é para elas, Elas querem ser alguém, Que elas não são, Nunca vão ser, Elas estão erradas, Porque elas não acreditam, No potencial delas, No que elas sabem fazer, Elas não param para buscar, Qual o ponto forte da vida dela, Investir naquilo, Elas querem aprender um negócio, Não estou dizendo que você não tenha que aprender isso, Aquilo, Mas preste atenção, Tem coisa, Que não é o meu talento, Não é o dom da minha vida, Não é para aquilo que eu fui chamado, Não vai funcionar, Não cabe em mim, E se eu tentar, O máximo que eu vou ser, É mais ou menos, Eu vou ser mais ou menos, O melhor, Eu creio que o melhor, Vai ser mais ou menos, Eu nunca vou ser, Tudo que eu poderia ser, Se eu investisse, Naquilo que, Eu sou boa, Eu sei fazer, Que eu fui chamada para fazer, Que eu funciono, Eu preciso usar, Aquilo que eu sei usar, E lutar para crescer, Naquilo, Para ficar cada vez melhor, Naquilo, Você pode, Experimentar algumas coisas, Desde que isso, Não roube, A sua energia, Daquilo que realmente, Você é bom, Amém, Se não você, Você perde vida, E tem muita gente, Perdendo vida, Porque elas, Estão vestindo a armadura, Do Saúl, E não tem, Coragem, De arrancar tudo, E dizer, Isso não é para mim, Eu não sirvo para isso, Isso não cabe em mim, Eu não sei usar isso, Isso não funciona, Não dá certo para mim, Nem o Saúl, Que sabia usar, Tinha a força, Que ele precisava ter, Para enfrentar os problemas, Então, Às vezes, Tem gente, Que quer vestir, Na gente, A armadura, Delas, Sendo que, Nem elas, Estão usando a armadura, Para, Para os fins, Certos, Para aquilo, Que, 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 Que é necessário, Na vida, Delas, Quem era o rei? O Saúl, A armadura, Era dele, Quem tinha que enfrentar, O Golias, Era o Saúl, E ele, Não tinha, Nem com a armadura, Ele tinha coragem, Enfrentar o Golias, Então, Quem tinha que enfrentar, O Golias, Era o Saúl, Mas, Ele não tinha, Mesmo com a armadura, E tudo, Porque, Aquilo, Precisava mudar, Lá dentro dele, E ele, Vestiu o Davi, Ele queria, Que o Davi, Fosse com a armadura dele, E, Às vezes, Tem gente, Que quer que a gente, Seja uma coisa, Como elas, Uma coisa, Que você, Não é, Que você não vai ser, Que não funciona, E se você, For você mesmo, Se focar naquilo, Que você é bom, Naquilo, Que é o seu ponto forte, Investir naquilo, Com a bênção de Deus, Dando os passos, Ousados, Que é necessário, Você vai ter sucesso, Você vai ter sucesso, Mas, Se você, Quiser ir pela moda, A moda agora, É essa aqui, Mas, De repente, É a moda, Pode até funcionar, Não sei para quem, Mas não vai funcionar para você, Por isso que você tem que saber, Aquilo que, Que funciona para você, Não é sair, A gente tem que arriscar, Mas não, Estupidamente, Sabiamente, 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 Uma coisa, É você arriscar, Em algo, Que Deus está te dirigindo, Que lá dentro, Você sabe, Que você é capaz, Porque aquilo, Aquilo é um ponto forte, Aquilo, É algo que você, Sabe, Que você gosta, Que vai funcionar, Outra coisa, É você ir, Porque está todo mundo indo, Porque está todo mundo fazendo, Porque funcionou para o fulano, Não sei, Funcionou para ele, Porque talvez, É a linha dele, É o que ele gosta, É o talento dele, Mas não vai funcionar para mim, Foi bom para ele, Mesmo vai ser para mim, Então, Eu preciso ver, Espera aí, O que Deus, Eu tenho que ouvir a Deus, Mas eu preciso me perceber, Por que que algumas pessoas, Até hoje, Dizem assim, Eu não sei o que eu quero fazer, Porque até hoje, Elas nunca se focaram, Realmente em nada, Elas pulam, De galho em galho, Elas, De todas, Elas são, Elas são volúveis, Elas oscilam, É cada, Tudo na vida, Você vai ter dificuldade, Para enfrentar, Então, Aí, Quando elas enfrentam, A primeira dificuldade, Elas já desistem, O negócio não anda, Não é porque não era para andar, É porque elas desistem mesmo, Outra coisa, A pessoa não para para buscar, Ver o que que ela, O que que ela, O que que ela gosta, O que que funciona, O que que, Que ela dá, Ela dá, Eu dou para isso, Eu funciono nisso, Isso é um ponto forte, Meu, Descobrir aquilo, Investir naquilo, Você investe, Vai crescendo naquilo, Vai, Bem direcionado, Focado, Botando a energia certa, No lugar certo, Mantendo a tua fé, Sempre em alta, No Senhor, Você vai vencer, Com a armadura do Saul, O Davi, Não tinha, A menor condição, De vencer o Golias, Ele venceu o Golias, Primeiramente, Porque ele, Ele tinha, A fé dele, No Senhor, Realmente, Ele tinha, Ele tinha fé no Senhor, Ele confiava no Senhor, Ele acreditava, No poder de Deus, Na vida dele, Ele tinha, Essa força, A maneira, Dele olhar para as coisas, Era diferente, E ele, Foi sábio, Bastante, Para usar, O que ele, Sabia usar, Ele não sabia, Usar a espada, Ele não sabia, Usar a armadura, Ele sabia usar, Tipo um estilingue, Uma funda, Com pedras, Era o que ele sabia usar, Para, Alguém, Mas isso, É uma coisa pequena, É uma coisa, Mas era o que ele, Sabia usar, E quando ele, Acreditou, Na fé dele, Naquilo que ele, Sabia, E fez uso, Ele teve sucesso, O que ninguém, Tinha tido, Ele teve, Isso entra, O que ninguém, Tinha conseguido, Armado, E com tecnologia, Digamos assim, Ele foi, Com aquilo que ele, Sabia, Ele sabia, Usar uma funda, E uma pedra, Pode parecer, Uma coisa, Pequena, Menor, Perto das armas, Do exército, De Israel, Mas era o que ele, Sabia, Usar, Bem, E, O que fez ele, Vencer, Foi, A fé que ele, Tinha no Senhor, A visão dele, Sobre o problema, A coragem, De enfrentar, O problema, E usar, O que ele, Sabia, Usar, Isso fez dele, Um homem, Bem sucedido, Quando você, Mantém a sua fé, E fé é crer, É ter convicção, Quando a sua visão, Sobre a vida, Sobre os problemas, Não é esse, É essa, Que a maioria tem, Tem um problema, Já olha, De forma negativa, Quando você olha, Com outro olhar, Eu posso vencer isso, Está todo mundo olhando, Não pode vencer, Para todo mundo, Era impossível, Vencer o Golias, Ele disse, Não, Não é, Não, Não é, Ele não cria, No impossível, Algumas pessoas, Estão totalmente, Elas são dominadas, Pelo, O impossível, O impossível, Toma conta delas, Isso é impossível, Pronto, Acabou, Elas param ali, E elas vão para o buraco, É impossível, O Davi não via aquilo, Como impossível, E o mesmo problema, Que levou um monte, Para o buraco, Levou ele, Para a honra, Enquanto alguns, Estão usando o problema, Para cair, Outros para se promover, Tudo é questão, De visão, A maneira, Que você olha, Para as coisas, E que você reage, Como você enfrenta, As situações, Algumas pessoas, Não enfrentam, Elas fogem, Algumas pessoas, Confiam só em coisas, Naturais, Por isso, Que elas vivem, Resultados naturais, O resultado, Da vida dela, É de acordo, Com a fé dela, Eu, Eu confio, É nisso, Ela não desenvolve, Nada mais, Lá dentro, Elas não avançam, Elas não evoluem, Não sai do lugar, Algumas pessoas, Elas querem vencer, Com a armadura do Saul, Elas querem vencer, Porque o outro, Venceu desse jeito, Mas, O outro, Tem um temperamento, Uma personalidade, Um espírito, Um chamado, Um, É, Sei lá, Eu não sei, Qual o ponto forte dele, O que é, É ele, Eu tenho que saber, Agora em mim, Porque nem sempre, O que funcionou, Não sei em quem, Vai funcionar em mim, Não vai, Tem coisa, Tem, É igual roupa, Tem roupa que fica linda, Em determinadas pessoas, Não fica em você, Não fica em mim, Tem coisa que fica linda, No outro ali, E você não fica, Em mim não fica, Não combina comigo, Tem cor que não combina, Com a minha pele, Não vai dar certo, Eu queria isso, Mas, Se eu for inteligente, Eu vou pegar coisas, Que me favorecem, Não que me desfavorecem, Eu não vou, Então, Eu tenho o pescoço curto, Quando eu boto, Qualquer coisa aqui, Olha o tamanhozinho, Que eu fico, Some, Então, Minhas roupas, Tem que mostrar um pouco o colo, Para me alongar, Eu não vou me desfavorecer, Eu tenho que me favorecer, Eu gosto de marcar a cintura, Só que se eu botar um cintinho aqui, Eu fico corpinho pequeno, Meu corpo, Meu tronco que aumenta, Esteticamente, Eu desfavorei, Me desfavorece, Eu não fico bem, Eu me considero baixa, Se eu boto um sapato muito baixo, Se eu botar uma calça, Uma calça curtinha aqui, E botar uma coisa, Eu viro uma nanica, Eu encurto, Se eu botar a calcinha aqui, Botar aqui, Amarra aqui, Bota aqui, Olha lá, Fica uma coisica, Eu me desfavoreço, Acabou, Não tem, Para que eu vou desfavorecer? Pegar coisas que não ficam bem para mim, Não cabem em mim, Ou outro, Sei lá, Uma pessoa, Que tem um metro setenta e três, Setenta e cinco, Não sei, Ela bota uma skin, Fica charmoso, Porque ela é alta, Ela não sou o que, Eu não, Eu não sou alta, Eu não vou ficar bem, Então, Eu tenho que entender, Tem coisa, A roupa é linda, Mas não cabe em mim, Tem coisa que fica linda no outro, Não cabe em mim, Tem coisa que não vai me favorecer, Vai me estragar, Ah, Mas está na moda isso, Isso está todo mundo fazendo, Não, Mas não cabe em mim, Eu tenho que olhar não o que está na moda, O que vai funcionar em mim, E assim é na vida, Às vezes funcionou para o fulano tal coisa, Mas não funciona para mim, A armadura do Saúl, Para começar a armadura do Saúl, Não estava nem adiantando para ele, Nem ele, Estava tendo coragem, Tendo armadura, Espada, Tudo, Que sabia lidar com aquilo, Então tem gente, Que ele tem, Ele sabe usar, E nem ele está conseguindo usar, Aí você vai lá e pega algo, Que nem no fulano, Está funcionando, Que sabe utilizar, Mas em quem não sabe, Eu me faço entender? Então, Deus nos deu cabeça para pensar, Deus nos deu cabeça para pensar, E muita coisa tem a ver, Com você observar, E ir se posicionando, E perseverar naquilo, Porque também não é, Porque eu peguei, Eu estou usando os meus pontos fortes, Eu estou usando o que eu sei fazer, E tal, Eu preciso perseverar naquilo, Às vezes, O resultado, Ele não vem da noite para o dia, E é perseverando, E insistindo naquilo, Que eu vou, Obtendo o resultado, E algumas pessoas, Elas nem dão o tempo, Que a situação precisa, Para evoluir, Já elas, Bom, Já desiste, Ah, isso aí não vai virar nada, Mas espera aí, Dê tempo às coisas, Dê tempo, Invista, Tenha paciência, O Davi, Quando entrou no reino, Deve ter paciência, Para assumir, Quando, Quando, Para assumir o trono, E Deus foi trabalhando, E ele foi crescendo, Ali, Até chegar no ponto, E assumir o trono, O poder, Então, É o que a gente fala, Às vezes, Já está no lugar certo, Agora, Permaneça, E vá crescendo, Vá se desenvolvendo, Vá aprendendo, O que você precisa ir, Agora, Com a armadura do Saul, A armadura do Saul, No Davi não deu certo, Mas a funda, Com as pedras do riacho, Deram, Deram, Porque era o que ele sabia, A visão, Do Saul, Foi exatamente, Aquilo que ele tinha, Dentro dele, É o que ele passou, Para o Davi, Você não tem condições, Você não tem condições, De vencer, O goleiro, Porque ele não acreditava, Então, Quando uma pessoa, Não acredita, É o conselho, É o que ela vai falar, Para você, Mas quando você, Tem um relacionamento, Com Deus, Você tem uma visão, Diferente, Do problema, Que os outros tem, E você, Não se intimida, Diante das situações, Mas você está decidido, A enfrentar, E usar, Aquilo que você, Sabe usar, Investir naquilo, Você vai longe, Isso não há dúvida, Você vai longe, Lembra, Quando eu iniciei, Eu falei, E você, Lembre-se disso, Cada problema, Você vence esse, Outro virá, Você venceu aquele, Então, Agora você já, Tem, Já venceu, Você pode vencer esse, Aquele, Te dá condições, Para vencer um outro, Que outros virão, E assim, Quanto mais você quiser, Subir, Prepare-se para enfrentar, Coisas maiores, E quando você, Aprende a lidar, Com aquela, Naquele nível, Que você estava, Quando Deus te ergue, Você então, Vai saber, Enfrentar outras, Que outras, E outras, Cada problema, Não vem, Vem para você, Enfrentar, E vencer, Ele não fugiu, Do urso, Nem do leão, Como também, Não fugiu, Do filisteu, Como ele também, Não deu o passo, Errado, Em relação, A perseguição, Do Saúl, E assim, Por diante, Coloque sim, Pé, Por gentileza, Com a mão, No seu coração, Dê espaço, Ao que, O Espírito Santo, Certamente, Está, Direcionando você, A fazer, A entender, E então, Agir, Reagir, É o que eu sempre falo, Se posicionar, E a gente, Não pode estar fechado, Você tem que estar aberto, Para a direção, Que o Espírito Santo, Te dá, Aberto, Aberta, Aceitar, Isso, Está acontecendo comigo, Isso acontece comigo, É assim, Que eu reajo, Eu estou insistindo, Numa coisa, Que, Está aí, Deus está me dando, A resposta, Não, 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 Não funciona, Não está funcionando, Às vezes, Essa pergunta, Eu creio, Que como cansa, Nós humanos, Cansa Deus também, Ai, Mas por que, Que eu estou passando por isso, Ai, Mas por que, Que eu estou passando por isso, Ai, Mas por que, Que eu estou passando por isso, Ai, Mas por que, Que eu estou passando por isso, Sabe, Nós temos que parar com isso, Ai, Eu estou chocada, Ai, Eu estou chocada, Sabe, Nós já temos que estar madurinhos, A pessoa precisa estar madurinha, Sabe, Crescer, A gente passa, Manda o seu olhar sobre isso, E, Sempre, Em frente, E faça aquilo, Não que alguém te mandou fazer, Mas aquilo que o Espírito Santo, Está te dirigindo a fazer, Não use aquilo, Que talvez funcionou para o fulano, Talvez pode funcionar, Para o outro também, Mas nem sempre, A armadura do céu, Não funcionou, Não dá, E ele teria fracassado, Feio, Se ele tivesse ido, Enfrentar o Golias com ela, As coisas precisam mudar, Dentro de nós, Tem muita coisa, Que as pessoas estão, Lutando para que mude, Aqui fora, Que na verdade, Essa mensagem, Eu prego, Com tanta frequência, E eu vejo que, Por mais que se fale, E, E, Parece que não entra, Como entendimento, Na mente de muitos, Sempre se quer, Buscar, Uma resposta, Fora, Quando na verdade, A resposta está dentro, A resposta está dentro, Olha a visão do Davi, Vamos de novo, Ninguém deve ficar, Com o coração abatido, Por causa desse filisteu, Agora o povo, Não estava nem com o coração abatido, Eles estavam, Escondidos, Batendo o joelho, Com o joelho, De tanto medo, Mas nele, Não causou, Esse pânico, Por quê? Porque o que estava, Dentro dele, Era bem diferente, Do que estava dentro, Do Saúl e do exército, E isso, Faz a diferença, A maneira, De ele olhar, Enquanto todos, Viam aquilo, Como algo impossível, Ele não viu, O Saúl, Disse para ele, Quantas pessoas, Que pararam, E desistiram, Dos seus projetos, De vida, Ou do seu, Melhor dizer, Do seu projeto, De vida, Quando alguém, Veio e disse assim, Você não tem condições, Você não pode, Isso não é para você, Você não vai dar conta disso, Isso é impossível, Elas pararam, O Davi não, Ele argumentou, Aquilo, Ele contou, Não, Eu posso sim, Teu servo pode, Porque eu cuido das ovelhas, Do meu pai, Isso, 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 E eu enfrentei, Isso, Isso, Eu posso enfrentar isso, Eu posso sim, Eu amo isso, Isso, Isso mexe demais comigo, Porque, Eu penso que é exatamente assim, Que a gente deve reagir, Diante do, Você não pode isso, Porque eu posso, Todas as coisas eu venci, Por que eu não posso vencer isso aqui? Olha, Então vamos vestir essa armadura, Você vai com isso aqui, Você usa isso aqui, Que maravilha, Quantos que vestem a armadura do Saúl, E depois não tem coragem, De arrancar tudo, O orgulho, A vergonha, Ou a própria covardia, De dizer para o Saúl, Olha, Desculpe, Eu não vou usar essa armadura, Obrigada, Essa é outra coisa, Que mexe comigo, Essa coragem de, Arrancar tudo, E dizer, Eu não sei usar isso, Isso não serve para mim, Olha, Eu não vou usar isso, Olha, Isso não serve para mim, Eu não quero isso, Quantas pessoas, Que hoje, Estão mantendo, Estão mantendo, Vínculos, E situações, Estúpidas, Porque não tem coragem, De romper, Como Davi, Arrancou tudo, E disse, Eu não sei usar isso, Eu não vou, Não vou usar um negócio, Que eu não sei usar, Eu não vou com isso aqui, Você vê, Que cada decisão, Que você toma, Que parece naquele momento, Parece até bobinha, Parece que até não precisava disso, Daquilo, Mas vai repercutir, Ao longo da sua vida, Você está prestando atenção nisso? Vai repercutir, Parece que é uma coisa assim, Não é nada de, É muito, Ter tirado a armadura, Fez muita diferença, Não ter aceitado, O você não tem condições, Fez muita diferença, Muita diferença, Muita, Você vê que não ter fugido, Das situações que ele enfrentou, Fez uma diferença muito grande, Porque ele podia muito bem, Lá na questão do urso, Do lião, Falar, Quer saber, É só uma ovelha, Eu não vou arriscar minha vida por isso, Mas a verdade é, Que sem dúvida nenhuma, A escolha dele, Para ser rei, Começou lá no campo, Porque o próprio Deus disse, Eu te tirei do campo, Do pasto, Está escrito do pasto, Porque eu creio que Deus olhou e viu, Se um sujeito desse, Defende uma ovelha, Com a vida, O que ele não vai fazer, Pelo meu povo? Então, Parece que tem coisa, Que para o covarde, Para a pessoa sem visão, É uma coisa até estúpida, Ah, Mas para que eu vou, Brigar, E arriscar minha vida, Por causa de uma ovelha, Acontece que a, Que ele estava à frente, Das ovelhas, Ele que cuidava, Das ovelhas, E se ele era capaz, De valorizar, Cada ovelhinha, Daquela, E defender, Porque estava aos cuidados dele, Então, Muito mais, Ele faria, Quando tivesse, Num lugar maior, Porque, Olha aqui ó, Foste fiel no pouco, No muito te colocarei, Você conhece uma pessoa, Não é quando ela está, Numa posição elevada não, É quando, Ela é capaz, De respeitar, Aquelas coisas, Que para muita gente, É pequena, Mas, Se ela vê, Aquilo está sobre a responsabilidade delas, Sobre a liderança dela, E ela valoriza aquilo, Ela não, Não trata aquilo com desdém, Ela está mostrando, Que se ela valoriza aquilo, Ela vai valorizar, É, Sempre, Ela vai cuidar, Também das coisas maiores, Porque se eu não cuido, Das coisas pequenas, E eu não estou falando, De se envolver com ninharias, Eu estou falando, Como o exemplo do Davi, Ele defendeu, As ovelhas, Porque estavam, Sobre os cuidados dele, E ele defendeu Israel, Com toda a força, Da vida dele, Porque aquilo, Estava dentro dele, Não era, Uma coisa ou outra, Não é porque isso, Aparentemente é pequeno, Para ele, Ele não era pequeno, Para ele, Era importante, Porque era o trabalho dele, E se eu não valorizar, O que está, Nas minhas mãos, Quem é que vai valorizar? Se eu não honro, O que está aqui, Que foi colocado, Nas minhas mãos, Porque para muita gente, É uma coisa menor, Quando eu estiver, Em uma outra posição, Muito menos, Eu vou fazer, Tem gente que diz assim, Ah, porque quando eu tiver isso, Eu vou fazer isso, Não, Se você não tiver, Fazendo agora, Escute o que eu estou dizendo, É a voz da experiência, Na minha vida, Na vida de, De tantas pessoas, Que cruzaram o meu caminho, Se você não tiver, Fazendo o que é certo agora, Não pense, Que quando seus problemas, Estiverem resolvidos, Você vai fazer, Essa história, Essa história, Essa história, É furada, É furada, Não, Porque, Quando eu tiver isso, Eu vou fazer isso, Se você não estiver fazendo agora, Que você não tem, Imagine quando você tiver, Se hoje, Não se tem motivação, Para fazer o que é certo, Acha que vai ter motivação, Quando não tiver, Algumas coisas, Já não tiverem mais importância, Não, Não faz não, Não faz não, De jeito nenhum, Que o Espírito Santo, Ajude a cada um, Nas decisões certas, Nas escolhas certas, Para entender, Aquilo que o Espírito Santo, Está falando, E sair daqui, Bem posicionado, Para a vida, Em nome de Jesus, Levante a sua mão ao céu, E vamos tomar posse, De todas as definições, E soluções, No nome de Jesus Cristo, Você pode vencer, Os ursos, Os leões, Os filisteus, Você pode vencer, As situações, Lembre-se disso, Então determina, Toma posse, Ordena, Possua na sua vida, Agora, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Ore a Deus, Com toda a força, Com toda a força, Da tua vida, Porque você, Pode vencer, Absolutamente, Tudo, Essa é a verdade, Não há nada, Que nós não possamos, Vencer em Deus, Você pode, Vencer, Absolutamente, Tudo, No nome de Jesus Cristo, Quando você, Está ligado em Deus, Você crê, Você está focado, Dentro de você, Essa convicção, Você pode ir além, Em nome de Jesus, Senhor, Eu vou focar, Nos meus pontos fortes, Senhor, Eu vou fazer, Aquilo que eu sei fazer, Eu vou investir nisso, Senhor, Eu vou avançar nisso, Senhor, Eu estou decidido, A me posicionar, Como o Senhor espera, Senhor, Eu vou além, Eu vou investir, Naquilo que o Senhor, Está me ensinando, Está falando comigo, Senhor, Eu reconheço, Que dentro de mim, As coisas não aconteceram, Mas a partir de hoje, Vai acontecer, Porque eu não vou mais viver assim, Deus vai passando do teu sangue, Sobre o teu povo, Queima cada um do alto da cabeça, A planta dos pés, Queima, Senhor amado, A cada um do alto da cabeça, A planta dos pés, E eu repreendo agora, Toda a cegueira, Tudo que tem bloqueado, Os avanços da vida dessa pessoa, Tudo que não deixa ela ver, Entender o que é preciso, Eu repreendo agora, Em nome de Jesus, E eu quero determinar, As mudanças acontecendo, Na vida dessa pessoa, Ó meu Deus, Vai operando na vida dela, Meu Deus, Abre as portas para ela, Realiza na vida dela, O que ela precisa, Muda situações, Na vida dela, Meu Pai, Vai Senhor, Como eu sempre oro e peço, Em direito que está torto, Apoio no que está áspero, Faz brotar nascente, Nessa terra seca, Levanta essa pessoa, Meu Deus, Vai meu Deus, Movendo as coisas, Em favor dela, Responde ela Jesus, Eu não sei o que ela está colocando, Diante do Senhor, Mas eu sei que o Senhor, É poderoso para mudar, Muda a vida dela, Muda essa situação, Muda a visão dela, Sobre as coisas, Muda meu Deus, Ajuda ela a entender, Ajuda ela a focar, Ajuda ela a se posicionar, Ajuda ela a agir, Meu Deus, Como é necessário, Meu Deus, Se eu te peço agora, Talvez muita coisa, Não anda, Por causa da falta, De postura, Da falta, Meu Deus, De decisão, De se colocar no lugar certo, De ir até o fim, De investir nas coisas, Jesus, Eu oro agora, Por uma mudança geral, Vai mudando agora, Meu Pai, O que estiver amarrado, Na vida dela, Eu ordeno hoje, Que seja desamarrado, Tudo que tem estado amarrado, Na vida dessa pessoa, Na vida profissional dela, Econômica, Financeira, Eu repreendo agora, Em nome de Jesus, Todas essas amarras, Na vida dessa pessoa, Tudo que tem amarrado, A vida dela, O que se levantou, Contra ela, Eu ordeno que caia por terra, Eu ordeno agora, Hoje, 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 O que se levantou, Contra ela, Caia por terra, Em nome de Jesus, Seja perseguição, Seja opressão, Seja todo o problema, O gigante que for, Eu ordeno que caia por terra agora, Esse gigante, Que se levantou, Contra ela, Eu ordeno que caia, Em nome do Senhor Jesus, Eu ordeno que esse gigante, Seja derrotado, Eu ordeno que esse gigante, Seja derrotado, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu ordeno agora, Em nome de Jesus, Que esse gigante, Que se levantou, Na vida dela, Caia por terra, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, O que está amarrado, Na vida dela, Seja desamarrado, Hoje, Eu ordeno o fim, Dessa perseguição, Eu ordeno, Esse gigante no chão, Eu ordeno, Que essa barreira, Venha cair, No nome de Jesus, Essas amarras, O que está oprimindo, Perturbando, A vida dessa pessoa, Eu repreendo agora, Em nome de Jesus Cristo, E eu determino, Essa situação mudada, Definida, Eu determino, A resposta dela, Essa porta aberta, A resposta, Que ela veio buscar, Essa situação, Transformada, Para a glória, Do teu nome, Eu ordeno hoje, Isso mudado, Em nome de Jesus, Muda o teu olhar, Sobre isso, E diga isso, Pela sua fé, Como disse o Davi, Eu não tenho, Que ficar com o meu coração, Abatido, Eu posso vencer isso, E eu já venci, Em nome de Jesus, Foi o que o Davi falou, Ninguém tem que estar, Com o coração abatido, Por causa desse, Desse filisteu, Pode ser o maior gigante, Um gigante maior, Do que o Golias, O problema que se levantou, Você pode vencer, É isso que Deus está dizendo, Você pode vencer, Você pode vencer, Eu não tenho, Que estar, Com o meu coração, A um abatido, Porque eu posso vencer, É agora a hora, De você mostrar, Para o diabo, Eu já venci o urso, Eu já venci o leão, Eu posso vencer, Esse gigante, Eu já venci, A depressão, Eu já venci o câncer, Eu já venci o desemprego, Eu já venci a perseguição, Eu já venci a separação, Eu já venci a vergonha, Eu já venci tantas desgraças, Eu posso vencer isso, Vamos, Levante o seu espírito, Você tem que derrotar o diabo, Dá uma olhada aí, Quantas coisas você venceu, Você venceu dívidas impagáveis, Você venceu inimigos, Você enfrentou inimigos, Você enfrentou situações, Impossíveis, Você já venceu, Situações várias, Impossíveis na sua vida, Vergonha, Humilhação, Quantas situações, Você pode vencer, Isso agora, Você não tem que se esconder, Saia do buraco, Não se esconda, Em frente a situação, Deus está dizendo a você, Você pode vencer, Como Davi disse, Você não tem que estar, Com o seu coração abatido, Você já venceu, Situações maiores, Vai vencer essa também, Eu amo dizer isso, Porque toda vez, Que o diabo chega para mim, E diz para mim, E não poucas vezes, Ele chegou, E ele chega, E diz assim, Cleo, Essa você não vence, Eu falo, Diabo eu venço, Porque eu já vencei, Outras situações, Eu vou vencer agora também, Quando as vezes, Vem alguém, E diz o contrário, Para a gente, Isso aí você não vai vencer, É melhor você abrir mão, Não vou abrir mão, Esse é o Espírito, Tem que estar dentro de você, Eu não vou abrir mão disso, Eu não vou me render, Eu não vou me curvar, Eu não vou, Eu vou fazer como Davi, Eu não vou abater o meu coração, Enquanto todo mundo está vendo isso, Como perdido, Eu não vou ver como perdido, Eu já enfrentei outras coisas, Eu vou enfrentar isso aqui, E eu vou com aquilo, Na força do Senhor dos Exércitos, Como foi o Davi, Davi diz, Olha você vem armado até os dentes, Você vem com espada, Lanças, Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, O Davi era maior do que ele era, O Davi tinha, O Golias era maior do que o Davi era, Ele estava mais bem preparado, Humanamente estava, Mas espiritualmente, Quem tinha preparo, Lá era o Davi, Então, Às vezes você está aí, Está no trabalho, E levanta um chefe metido à besta, Que quer mostrar que é, Que assa, Que frita, Que faz e acontece, Escuta, Ele pode ser o dono da empresa, Ele pode estar preparado, Ele pode ter isso e aquilo, Mas espiritualmente, Quem tem preparo é você, Quem pode vencer a guerra é você, Levanta o teu espírito, Como pode, Uma pessoa que diz, Que tem o Senhor, Como o seu Deus, Ter medo de ímpio, Ter medo de ameaças, Ter medo de problemas, Bota isso na sua cabeça, Você deixou isso entrar, Isso é uma vergonha, Como pode, Uma pessoa que serve um Deus tão grande, Ter medo de um ímpio, Que se morrer hoje, Vai para o inferno, O ímpio pode te ameaçar, Pode esbravejar, Pode fazer acontecer, Mas ele não pode te vencer, O diabo, Ele pode levantar, Com toda fúria, E tentar te intimidar, E fazer isso e aquilo, Mas ele não, Pode te vencer, O diabo não pode, O diabo, A igreja diz, Que as portas, Do inferno, Não podem prevalecer, Contra a igreja, Do Senhor, Você é a igreja, Do Senhor, Você não pode, Estava todo mundo, Com medo do Golias, E sabe o que o Davi falou? Ele desafiou, Os exércitos, Ele falou, Exércitos do Deus vivo, Sabe porquê? Exércitos do Deus vivo, Porque ele não desafiou, Apenas o exército humano, Ele desafiou o céu, Porque ele falou, Contra o Israel, E contra Deus, Então, Quando uma pessoa, Se mete a besta, Com os exércitos, Do Senhor, Ela se dá muito mal, Então, Quando uma pessoa, Depende do Deus de Israel, Ela sabe, Que o Deus de Israel, Não perde guerras, Ela sabe disso, A gente não perde, Bota isso, Na tua cabeça, Se tem uma coisa, Que é impossível, É uma pessoa, Que teme a Deus, Que anda com Deus, Perder uma batalha, Eu grito isso, Aos quatro cantos, Isso é impossível, Isso é impossível, Acontece que muito cristão, Até hoje, Faz igual o Saul, Quando, O aparece um Golias, E começa a ameaçar, Ele corre para o buraco, Acontece que o Espírito de Saul, Foi um Espírito derrotado, Você precisa do Espírito do Davi, Um Espírito que enfrenta, Que diz, Vocês não tem que estar batido, Por causa do Filisteu, Eu posso vencer, Você está achando, Que eu sou um cão, Ele falou para ele, Para vir com pedrinhas comigo, Contra mim, O Golias falou para o Davi, O Davi falou para ele, Você vem armado, De espadas, Armas, etc, etc, Mas sabe de uma coisa, Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, Eu posso ver, Eu sou pequenininha, Eu não tenho experiência em guerra, Eu não tenho, Essa lança de tantos, Tanto, A ponta tinha acho que sete quilos, Não sei quanto, Essa espada que não sei o quê, Essa armadura que pesa não sei quanto, O escudeiro que tem mais, O escudo que pesa não sei quanto, Mas eu tenho o Senhor, Que é maior do que tudo isso, Maior do que tudo isso, Então deixa isso entrar, E levanta o teu espírito, Porque você, Isso aí, Por maior que seja, Humanamente, A maior potência espiritual, A potência espiritual, É aquele que crê, É aquele que está munido da fé, E quando a pessoa, A pessoa está cheia, Está dominada pela convicção, Ela, Ela é a parte mais forte, Ela é a que vence, No nome de Jesus, Então toma posse desse gigante, Derrotado, Você já venceu, Você já venceu, Pode crer nisso, Você já venceu, Isso não te derrotou, Às vezes tem situações que mostram, Que vem e mostram, Tudo acabou, Não acabou, Não acabou, Deus não nos manda uma palavra como essa, Por acaso, Isso não é obra do acaso, Isso é obra do Espírito Santo, Para você, No nome de Jesus, Eu já venci isso, No nome de Deus, É isso, Tem que estar dentro de você, Deus já contrariou as previsões, As coisas já caíram por terra, Eu já saí vitorioso, Dessa situação, Com a tua mão estendida, Para aquela direção, Profetiza isso, E toma posse disso agora, Em nome de Jesus, Em nome de, Toda sentença do diabo, Já caiu por terra, Toda sentença do diabo, Já caiu por terra, O Golias que se levantou, Já foi derrotado, Ele já foi derrotado, Você já foi vitorioso, Você já está vitorioso, Você é um vitorioso, Em nome do Senhor Jesus, Em nome de Jesus Cristo, Ó meu Deus, Essa situação que está lá, Na rua tal, No número tal, No bairro tal, Na vida do fulano, Do cicrano, Na questão tal, Eu já venci, Isso já foi derrotado, Esse Golias já caiu por terra, Eu já venci essa situação, Essa vitória é minha, Em nome do Senhor Jesus, Eu já venci, Em nome de Jesus, Vamos dar as mãos, E fazer a oração, Da concordância agora, Em nome de Jesus, Concorde, Com todas as vitórias, E mudanças, Muda o seu olhar, Você está segurando, Na mão de alguém, E dentro de você, Você tem que ter, Essa convicção, Eu estou passando, O que está em mim, É um Espírito abençoado, E esse Espírito, Vai contagiar, Essa pessoa, Que vai contagiar, A outra, Porque o que está dentro, De minha vitória, Não é derrota, Eu tenho o Espírito, Da vitória, O Espírito, Da vitória, Está na minha vida, É o Espírito, Mais que vencedor, Eu concordo, Com todas as orações, Que foram feitas, Meu Pai, Eu concordo, Com todas as mudanças, Com os gigantes, Do chão, Com as derrotas, Oh meu Deus, De todas essas situações, Com a derrota, Do inimigo, Eu concordo, Com a vitória, Dessa pessoa, E eu, Eu ligo, Essas vitórias, Aqui agora, Esses livramentos, E respostas, Para que sejam, Ligadas no céu, E eu desligo, Agora, Meu Pai, Tudo que era gigante, Problema, Impossível, De ser vencido, Eu desligo, Aqui na terra, Para que sejam, Desligados no céu, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus Cristo, Amém, Amém, E amém. 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 Amém.